Chegou o momento que você estava esperando, oferta é aqui na Mota Multimarcas, com quem? Thiago, Jussara ou Angélica Luciano Huck. Loucura, 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 brincadeira à parte. Vamos de oferta, Jussara. Isso mesmo, aqui na Mota Multimarcas, vou estar apresentando hoje, Fox 2013 1.6, completo, única dona, tá? Chave reserva, super conservado, não perca a oportunidade. Temos uma variedade imensa de seminovos, então tem esse e vários. Esse aqui, qualquer carro que for visto pela TV, vai estar ganhando IPVA e transferência grátis. Ou seja, não pode perder oportunidade, quer saber o preço a gente fala agora, tem que ligar, como é que é? Eu acho, esse aqui eu vou falar. Então fala. Gente, esse aqui de R$ 40.900, nós vamos estar deixando por R$ 39.900. Oportunidade é na Mota Multimarcas, luz na passarela, que lá vem eles. Tá querendo o Gol completo com bancos em couro, olha ele aí, ó. E também, variedade de Gol aqui na Mota Multimarcas, hein? Sim. Esse aqui, R$ 2009, completíssimo, banco de couro, R$ 2009, completíssimo. Esse aqui, de R$ 28.900, nós vamos estar deixando ele R$ 27.900. Peraí, R$ 27.900 completo? Completo. Vai vender rapidasso, gente. Banco de couro, tá? Então vem agora, liga, quer dizer, não liga, vem aqui na loja para finalizar. Tem HB Vídeo, Sara? Temos também. Temos tanto o RET como o HB 20 Sedan, o S 2014 1.6, completo, banco de couro, lindíssimo também. E PVA, transferência grátis, esse aqui de R$ 53.900, nós vamos estar deixando por R$ 52.900. E também, comprando aqui, não esqueça de fazer a cotação da sua proteção veicular diretamente na loja. Com a Tiradentes Proteção Veicular. Não é isso mesmo, Luciana? É isso aí. Não faça como a Angélica, não vá de táxi e sim vá de carro. Comprando aonde? Na Mota Multimarcas. Seu veículo está aqui. É isso aí, mão de táxi, você sabe.